Entre o embarque e outros, passageiros são convidados a entrar no clima natalino. Para quem teve um dia exaustivo, a música acabou transformando o momento em algo prazeroso. A Sara e a mãe dela foram envolvidas pelas canções e acabaram parando para curtir um pouco das apresentações. É uma oportunidade muito boa para todos nós, né, para estar prestigiando esse momento que é muito importante para todo mundo. E a minha mãe, a gente vê exatamente, chamou muita atenção, mas vamos aproveitar que nem sempre tem, né? Paz, muito amor, próstata, muita felicidade traz no coração da gente. Muitos passageiros se tornaram espectadores e, claro, aproveitaram para registrar através do celular. A Adriana ficou surpresa ao se deparar com o coral em pleno terminal. Me surpreendi o descer do ônibus, aí eu me lembrei que tem o coral em integração, achei muito legal, muito lindo. Nessa época é uma época que a gente está tão emocionado e de ver a arte, né, espelhada aqui no lugar, tanto mutuado. No terminal da Coab, os usuários puderam conferir o coral formado por um grupo de alunos de uma faculdade particular, que preparou um repertório especial, todo inspirado no Natal. Para nós, assim, um grande prazer chegar aqui e doar a nossa música. A nossa música para as pessoas que estão cansadas, indo cansado para casa. Um dia cheio, de repente, tem uma surpresa dessa. Lindo projeto, lindo projeto. Já no terminal da Coama, a orquestra de violões foi uma das atrações de fim de tarde. Músicas que serviram para acalmar os ânimos de quem havia acabado de sair do trabalho. Esse é o segundo ano do Natal da Integração. A novidade em 2019 é que as apresentações estão acontecendo simultaneamente em quatro terminais da Grande São Luís. Quem ainda não viu, terá a oportunidade de conferir essas belas vozes também na tarde desta sexta-feira. Nos quatro terminais de integração, Coama, Coab, São Cristóvão e Distrito Industrial, simultaneamente vai estar acontecendo as apresentações natalinas, às 16h às 19h30. Dentro do terminal de integração, passa mais de 4 mil pessoas por dia em cada terminal. Então, o intuito do projeto é trazer essa efemeridade, nesse momento que as pessoas estão de passagem, parar um pouquinho e poder aproveitar esse som do Natal, que às vezes na correria você não consegue. O rei divina.